O que é o Marquinhos? Galo! 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 Um gol contra o de Felipe Luiz aos 23 minutos do primeiro tempo no Maracanã. O primeiro gol do Galo no Brasileirão 2020. Lançamento que veio da esquerda. Bola e meia altura para dentro da grande área. O lateral do Flamengo tentou afastar, mas colocou ela com tudo para o fundo do barbante. Está aberto o placar para o Galo no Rio de Janeiro. Começa desbancando o atual campeão no Maraca. 23 minutos, eu repito. Gol contra do Felipe Luiz no cruzamento do Arana aqui na canhota. Um para o Galo, zero para o Flamengo no placar. Roberto Abra. E o detalhe do princípio da jogada, que o Arana já estava como atacante no primeiro lance. Ele tentou a batida, bateu na zaga, voltou o Marquinhos, Natan, lançamento para ele na esquerda. E aí o Arana, na linha de fundo, chute a meia altura, violento. Na pequena área, estava Felipe Luiz. E aí, tentou no reflexo. Não deu. A bola bateu na sua perna, violentamente. E foi violentamente para o canto esquerdo do Diego. E aí, Felipe Luiz. Contra. Explode o coração alpinegro de alegria. Galo, um a zero. Explode o coração alpinegro de alegria. E aí, Felipe Luiz. Explode o coração. Obrigado.